Bom, e aí a gente fala, né, um pouco melhor sobre as células do nosso corpo, que são unidades básicas, estruturais e funcionais dos seres vivos. Então, a célula é ela que trabalha, tá? Todas as minhas células, elas ficam trabalhando a todo instante pra que eu tenha energia, pra que eu tenha ATP. Então, dentro das minhas células, eu tenho mitocôndrias, né, que são produtoras de ATP. Eu tenho células se replicando, passando pelo processo de divisão celular, eu tenho formação de tecido. Ah, uma célula vai ficando velha, vai sendo ali substituída por uma célula nova. E para a formação de uma célula nova, eu tenho ali a replicação celular ou divisão celular, que é um processo que vai acontecendo no meu organismo o tempo inteiro. Então, a célula, ela é a menor unidade viva, tá? Unidade viva dentro do corpo humano. E ela, a gente pode dizer que o conjunto de determinadas células vai formar aí os nossos órgãos. Ah, as células hepáticas, o conjunto de células hepáticas formam o meu fígado. O conjunto de neurônios forma o meu sistema nervoso. Então, as células, elas vão se juntando e formando os nossos órgãos. E esses órgãos, eles funcionam porque nós temos as células trabalhando a todo instante. Então, elas são as menores unidades vivas dentro do nosso corpo e estão trabalhando ali o tempo inteiro, tá? As células, elas apresentam diversidade em sua morfologia e podem ser estudadas por diferentes áreas da citologia. A citologia é a área que estuda detalhadamente como que são as nossas células. Elas podem ser redondinhas, elas podem ser fusiformes, elas podem ser estreladas, enfim. Cada célula, ela tem uma morfologia diferente. Elas podem ser vistas a olho nu, que são as células macroscópicas. Ou elas podem ser as células que a gente vê somente no microscópio, que são as microscópicas. É importante a gente tirar uma mensagem, né, desse contexto de célula, que é dentro das células que nós temos o nosso material genético. E todas as células do nosso corpo têm o mesmo material genético. Então, se eu pegar um fio de cabelo, ele tem o mesmo DNA do que uma célula do meu nariz, do que uma célula da minha mão, do que uma célula do meu sangue. Então, todas as células do meu corpo, embora sejam células diferentes, que compõem órgãos diferentes, são células que têm a mesma sequência de DNA, que é uma sequência de DNA única para cada pessoa. As pessoas, elas apresentam 90%, 99% do DNA igual na espécie humana, e 1% de DNA difere de pessoa para pessoa, que é o que a gente fala aí, que é a diferença genética. E por isso que a gente tem os exames de DNA, para verificar, né, o perfil genético de cada pessoa. Então, cada pessoa tem um perfil genético único, por isso que a gente usa o exame de DNA para identificar as pessoas aí, por exemplo, nos casos de paternidade. Olá! Antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma prêmio do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, dois certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! O organismo humano, ele é formado por trilhões de células, tá? E no interior dessas células, encontram-se lá as organelas e o material genético. Lá tem mitocôndria, ribossomo, tem retículo endoplasmático, complexo de Golgi. Cada uma dessas organelas tem uma função específica no nosso corpo para trabalhar adequadamente, tá? As células, elas apresentam muitas funções, como por exemplo, elas têm função de conversão de nutrientes em energia pelo processo de respiração celular na mitocôndria. As células, elas têm função de produção de proteínas, como por exemplo, enzimas, né? Proteínas transportadoras. As células, elas têm como função sintetização de compostos químicos. Elas podem participar da digestão celular, elas participam da multiplicação de DNA, elas atuam na regeneração de tecidos, na limpeza, na defesa do organismo, dentre outras funções. Cada célula do meu corpo, ela tem uma função específica. Por exemplo, os meus leucócitos, lá dentro do meu sangue, eles têm a função de defesa do meu organismo. Então, a gente tem células importantes no nosso corpo que produz ali os anticorpos de defesa. Então, as células, elas são importantíssimas e as células do meu corpo, elas são nucleadas, onde a gente encontra o nosso DNA. As células, em sua composição, elas são formadas 70% por água. Então, dentro da estrutura celular, nós temos 70% de água. 15% são proteínas, como, por exemplo, as enzimas. 7% são os ácidos nucleicos, que são DNA e RNA. Que esse é o maior interesse desse curso de genética, porque genética é o estudo do DNA que é formado a partir dos nossos cromossomos. Nós temos os cromossomos, que são formados por uma sequência imensa de DNA. E aí, eles dão as nossas características, o nosso perfil genético. Para que a gente tenha multiplicação, né, formação de proteína, a gente precisa que esse DNA se converta em RNA e esse RNA, ele forme as proteínas. Então, a gente vai ver que esses são os ácidos nucleicos. Eles são DNA e RNA. O DNA, ele é quem tem o nosso código genético, né, que vai transcrever em RNA mensageiro, depois formar proteína, que vão dar aí as nossas características, tá? Então, a nossa célula, ela vai ter em sua composição água, proteínas, o seu DNA, 3% de carboidratos, como glicose, sacarose, frutose, 2% de lipídios e gorduras, sais minerais, como sódio, potássio, cálcio, dentre outros nutrientes. Bom, essa é a composição, são os elementos essenciais à vida, para a nossa célula. Nós precisamos, pessoal, de gordura, porque nós precisamos dessas gorduras, desses lipídios, para algumas funções do meu corpo, tá? Eu preciso de carboidrato, a glicose é a minha única fonte de energia, eu preciso de proteínas para fazer as catalisações, essas enzimas, né, dentre outras diversas funções proteicas. Então, a célula, ela precisa de todos esses componentes, e o DNA também é essencial para manter aí a... todas as caracterizações que vão sendo passadas para as novas células que vão sendo duplicadas. Bom, no espaço intracelular, eu tenho, basicamente, uma célula que é formada ali por três partes básicas, tá? Então, dentro do espaço intracelular, eu vou ter aqui a membrana... eu vou ter a membrana, né, que é a membrana que protege a minha célula, tá? Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! Dentro da minha célula, eu vou ter o citoplasma, tá? Então, a minha célula, ela é composta por membrana, citoplasma e núcleo, tá bom? Aqui no citoplasma, é onde eu tenho as organelas que vão auxiliar ali nas funções da célula. E aqui dentro do núcleo, é onde eu vou ter o meu DNA, tá? Que é o meu material genético. Bom, então, a membrana, ela é a capa que envolve a célula, que protege a célula. O citoplasma é a região que fica entre a membrana e o núcleo. Aqui é o citoplasma, certo? E o núcleo é a estrutura que controla as atividades celulares. Então, pessoal, eu deixei esse quadro para vocês verem quais são as principais organelas que eu tenho no meu espaço intracelular e quais são as suas funções, tá bom? A membrana plasmática, por exemplo, ela tem a função de proteção. O núcleo é quem faz o armazenamento do material genético. O retículo endoplasmático rugoso é quem faz ali a produção de proteínas por meio dos ribossomos, tá? Então, é lá no retículo endoplasmático rugoso que tem os ribossomos. É por isso que chama rugoso, porque ribossomos são como se fossem rugas no retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático liso, ele é responsável por desintoxicação e síntese de lipídios. A mitocôndria, ela atua principalmente no processo de respiração celular e síntese de ATP. Os lisossomos, eles são responsáveis pela digestão intracelular. Centríulos, pela divisão celular. A gente vai ver que no processo de divisão celular, os centríulos, eles ficam, né? Eles fazem um formato de pegar o DNA e os cromossomos e separá-los para que a gente tenha ali o processo de replicação celular ou divisão celular, onde eles vão formar novas células filhas que tem ali de ter o mesmo DNA da célula mãe. Então, os centríulos, eles são importantíssimos no processo de divisão celular, quando eles vão ali ter todo o processo de divisão celular. Então, eles vão separando, né? Os componentes para depois fazer ali as células filhas com o mesmo material genético. O complexo de Golgi é responsável pela secreção celular, tá? Então, aqui tem uma imagem de como que é uma célula, né? Onde nós temos aqui a membrana plasmática, tá? Aqui nós temos o citoplasma e dentro do citoplasma nós temos várias organelas. Aqui, por exemplo, é a nossa mitocôndria, que faz a nossa atividade celular de respiração e produção de energia. Aqui nós temos os centríulos, que é quem faz a divisão celular. Aqui nós temos o retículo endoplasmático liso, da desintoxicação. Aqui nós temos o retículo endoplasmático rugoso, onde tem os ribossomos, ó, que são essas ruguinhas que fazem as nossas proteínas. Aqui nós temos o complexo de Golgi, enfim. Essa aqui é uma imagem de uma célula, tá? E aqui nós podemos ver o nosso núcleo da célula, tá? E dentro dele nós temos aqui o nosso DNA, tá? Que fica dentro do núcleo, tá bom? Então, professora, onde que fica o nosso DNA? Dentro da nossa célula, dentro do núcleo, tá? Lá ficam os cromossomos bem condensadinhos e eles ficam pequenininhos dentro do núcleo da célula, certo? Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente. E aí Obrigado.